Salve, salve minha gente! Mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pro canal. Já se inscreva aí, deixa o seu like e compartilha pra geral. Olha até, irmão, mais um vídeo no canal, se inscreva, dê o seu like e compartilha pra geral. Beleza? Bora pro vídeo, que vai ser bem breve hoje, porque essa pergunta é muito simples. Bora pro vídeo! A vinheta aí eu não fiz, porque eu tenho que fazer uma vinheta maneira. Mas vamos lá, gente! Então, a pergunta de hoje é Levita pode tocar na noite? Então, vamos lá! Eu fiz um vídeo sobre música secular, se você quiser, é só você pesquisar aqui no meu canal, que vai estar aí também. Essa é uma pergunta que me fizeram no Instagram, então eu vou responder agora. Vamos lá, primeiro vamos entender o que é Levita. Quem eram os Levitas? Os Levitas eram da tribo de Levi. Eles eram músicos e eles trabalhavam no templo, eles serviam no templo. Ele tirava o holocausto, ele limpava o templo, ele fazia muitas coisas no templo e ministrava a música no templo. Esses eram Levitas. Levitas, eles carregavam a arca, ele tinha o dever de servir a Cristo e eles eram remunerados para isso. Hoje, nem toda igreja tem uma mente aberta, nem todo templo tem uma mente aberta para remunerar os músicos, os Levitas. Nem toda igreja também tem condições de remunerar os Levitas. Minha pergunta para você é, você que me fez essa pergunta, se Levita pode tocar na noite, A minha pergunta para você é, você é um psicólogo, você vai atender pessoas de outra religião? Você é um médico, você vai atender pessoas de outra religião? Macumbeiro, pessoa católica ou espírita? Você vai atender? A minha opinião é, sim, Evita pode tocar na noite. Ah, já, você aconselha ele tocar na noite? Não, eu não aconselho ele tocar na noite. Mas não é pecado você tocar na noite. Existem pessoas que não tem o que comer, mas a profissão dele é de músico. E ele vai fazer o que? Você vai sustentar ele? Existem pessoas que não sabem o que fazer, ele estudou tudo, ele estudou música a vida inteira, ele tocou pagode a vida inteira, ele só sabe fazer aquilo. O que você vai falar para ela? Ah, não, não faz porque Deus vai prover. Beleza, a Bíblia diz que o homem vai viver do suor do seu trabalho. Então, Deus vai prover através do seu esforço, do seu suor, do talento e do dom que Deus te deu. Eu não aconselho ele tocar na noite. Mas se você só tem essa opção, meu filho, leve o alimento para a sua casa e leve Jesus para lá também. Leve o Espírito Santo para lá. Vai na fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tamo junto!